Uma jovem de 24 anos filmou o momento em que perdeu a vida por um disparo de arma de fogo efetuado pelo próprio namorado em Jatai, na região sudoeste de Goiás, no sábado, dia 4 de novembro, por volta das 22 horas. Nas imagens, é possível observar Iele Gabriele Alves filmando seu namorado, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, segurando uma arma. Em um momento de descontração, ela conversa com ele. O homem aponta a arma e dispara contra a mulher. É possível ouvir o disparo na gravação. Logo em seguida, a vítima cai e o vídeo encerra. Iele foi levada ao hospital das clínicas, mas não resistiu ao ferimento. O rapaz declarou à polícia que estava dirigindo com sua namorada como passageira, quando dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra eles. Mas os investigadores analisaram o celular da jovem e encontraram a gravação do crime. O namorado dela foi preso em flagrante sob a acusação de homicídio qualificado. Um crime que envolve traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.